Oi, amores! Espero que vocês estejam bem. Eu estou ótima. Santinha e Tony. Bem, para quem é novo aqui, meu nome é Regina. Me sintam-se à vontade. Eu estou na rua, não posso gritar muito. Mas hoje é dia de fazer compras e vou lá com vocês, tá bom? E o Tony também está rindo. Hoje está um dia bonito. Muito sol também. Bora lá fazer as compras. Chegamos aqui dentro. O quê? Não sei o que o Tony falou, não entendi. O Tony, como sempre, primeiro viemos na fila dos... Dóxio, como é que se chama isso aqui? Só tenho problemas com o calor. Transpiro muito e, sei lá, tem vezes que eu me sinto confortável. Então eu quero um desordizante assim, potente. O que eu preciso aqui não tem que... não sei se é perplexo ou perpirex, não sei como é o nome. Já está já nos doces. Eu vou procurar a minha pasta de amêndoa aqui. Ou pasta de amêndoa. Não é o esperado de o Tony. Já aliviado. O uso não é esse aqui, é diferente. Mas aquele que eu tenho usado, eu não sei tão onde. É a mesma marca. Essa aqui, tipo... O importante é que seja a pasta de amêndoa. Não é o da amêndoa, como é que eu posso falar. Então... Vamos ver. Isso aqui, 4 euros. As colas subiram muito aqui. Ai! Subiram bastante. O preço. Pegaste o que é, Camila? Doce. Vamos. O que é, Camila? O que é? Eu procuro aqui de um... Tesourizante. Eu supo muito com... Eu acho que já tinha dito isso aqui, né? Uma vez. Tem um tesourizante que vi ali na internet. Uma moça. Disse que aquele é bom. Mas eu não encontro ele aqui. Eu disse, não, hein? Não, hein? Não, hein? Não, hein? Eu já não sei mais o que usa. Vocês sabem alguma coisa pra... Pessoas que tem problema com... Transpirações, por favor. Deixam ali nos comentários. Porque eu... Já não sei aqueles horizontes usar. O que é que está com aqui? É, está aqui, Tom. O que você usa está aqui? Não, eu vou usar. É, mas... Prenda o que é? Não é outro sem essa coisa. Não é, prima. Não sei. O que eu preciso aqui não tem... Essa. Tá aqui, estou expirando. Olha, eu vou te voce. É. Vou ver primeiro na internet. Não tem perfume. Não sei. Mas tipo, esse aqui guarda tonelete. Não sei lá que quero pegar esse creme, mas não sei se... Mas esse aqui está em promoção também, né? Não sei. Não sei. Tem também esse de... Qual é o... Ave, não? Ah, esse é o nosso peixe... Docturno. Spray. Spray, não? Agora, tem aqui dove. Eu todo creme que vai coco, eu adoro. Então, eu vou pegar esse dove de 4 euros. É, se eu já comprei aquele... Daquela vez eu comprei creme de 20... Quase 27 euros. Aquele outro que eu usava. Eu vou comprar e vou pegar dove. Eu já usei dove no passado. Tenho ainda olho em casa. Então, eu vou pegar dove. Então, eu vou passar no passado. Dove. Não digotar. Então, volta. Vamos não digotar. Então, eu vou pegar uma coisa essencial. Hum. Tem também esse creme aqui. Vamos lá na outra loja. Ok. Isso aqui, crema de mão, creme de mão. Agora chegou a parte da massa. Tem que ser número 4, né? 3. Eu tenho que pegar o número 3, daquele mais fino. Essa, não? Vou pegar só um pacote, é suficiente. Melhor assim. Melhor ter menos do que mais. Essa aqui não quero. Quero essa aqui. Prego, porque ainda tenho um daquele tipo que você me mostrou. Depois, mais o quê? Aqui já temos essas coisinhas aqui. O preço das coisas aqui tá... Não tá bom. É sério. O Benzinho não é que não tá bom. Não tá bom. As coisas subiram muito. Muito mesmo. Estamos à espera que o senhor ali acabaria de arranjar o peixe. Já mandei tirar a cabeça e tirar as camas, porque eu amo comer peixe. Mas fazer peixe é uma coisa que dá dor de cabeça. Não gosto de fazer peixe, é sério. Principalmente quando você tá numa cozinha ali, como a minha. Você tá ali. Que graça. Você quando tá em uma cozinha como a minha, acaba espalhando todas as camas ali nas paredes. Então é irritante. Hoje mandei tirar também a cabeça, né? Porque não como a cabeça. Por que eu levo ela em casa? O Amos Notígo tá na minha loja favorita. Pra poder procurar o creme. Porque eu tô sem creme. Creme, algumas coisas também. Higiene pessoal. E ali o preço também é um pouquinho mais baixo. Meu Deus. Chegou a vez da carne. Tudo subiu. Vamos ver a costela aqui. Eu gosto dessa costeleta aqui. Essa tem muita gordura. Mas essa aqui, eu acho também que é muito mais gostosa. Essa manatã é com o barulho dela. Isso aqui nem sei o que é. Não, as coisas estão muito caras. Muito. Madona, ah. Só esse book, só com essa aqui, custa... Esse, tá bom. 4, 4 ou 0. Fiquei aqui sozinha, tô aqui a lutar com as coisas. O cara já tá assim. O Tony foi ali pegar uma ficha. Porque a irmã quer comprar uma bicicleta com a filha. Então precisa pegar, não sei, sei lá. Não precisa ter uma senha. E ela vai passar aqui a manatã. Terminei com as compras aqui. Ó, bem dizer, terminamos. Agora é só esperar o Tony chegar. E a gente vai lá na loja poder pegar o creme que eu preciso. É isso. Pegamos um pouco de peixe. Compramos também polvo. Camarão. Camarão. Já peguei água. Agora falta comprar guardanapos. Papel aderente. E os produtos pra limpeza. A pessoa também tem que comprar sabão pra mim. Porque eu já não tomo banho com gel de banho há muito tempo. Eu só uso sabão. Por causa dessa pele horrível que eu tenho. Não, não é que a minha pele seja horrível, né? Ela é tão fraquinha que quando eu tomo banho com gel de banho, que é o sabão em líquido, sai sempre o banho de espinhas, principalmente aqui no peito. No rosto eu já não uso isso há muito tempo, mas no corpo também sai sempre umas borbulhas. Então, vou pegar aquilo. Nosso vídeo vai ser longo dessa vez, tá? Porque compras, conversa. Compras, conversa. Depois vou chegar em casa, daí vai ter arrumação. Então, é muita coisa. Até daqui a pouco. Chegamos no paraíso, onde o preço é um pouquinho mais acessível. Tem ainda dois anos. O Tony mandou lá. Ouvimos lá, na outra loja estava a quatro e qualquer coisa aqui está a dois euros. Então, já está muito bom. Vou virar a câmera pra vocês verem, né? Mas agora eles estão em obras e estão aqui a trocar as coisas de lugar. Está tudo diferente por aqui. Agora vou começar a procurar o creme pra mim. O que é o creme? O creme? O que? Não, aqui não tem. Temos que procurar lá do outro lado. Não, já não é isso. Isso é o que? É o que é o creme que tinha bonito. É. Ah, ok. Vai bem. 5 minutos vai fechar. 5 minutos, vamos fechar. Essa é a nossa rica mesa que está bonita. Está tão colorida, acho bonito. Vou começar deste lado. Pegamos massa. Pegamos um desses. O outro está aqui. Compramos também essa massa fresca. Doces do Tony. Iogurte. Peguei 3 cabeças de alho, porque eu já tenho ali umas 3 cabeças também. Tem esse molho aqui. Já pronto. Bolonês, bolonês. Panceta. Biscotos do Tony. Pegamos atum. E esse dado aqui que eu uso. É o único que eu uso. Essa batata também é do Tony. Pegamos ervilha. Pão integral para mim. Mais o quê? Peguei também tomate, porque eu ainda tenho ali. Pegamos apenas 4. Pegamos duas grafas de azeite, porque estava em promoção. Então aproveitamos para pegar duas. Pobre. Tem que aproveitar sempre as promoções. Comprei a pasta de amendoim. Bem, isso aqui também peguei lá, que é para poder experimentar. E... Ah, outra coisa até que eu acabei esquecendo. Depois vou dizer para vocês. Compramos também esse gelado aqui. Bem, o Tony gosta. Mas de vez em quando eu também como lá um ou dois gelados. Compramos maçã. Aqui, ó. Temos laranja. Limão. Mas, bem, não é laranja, né? Tangerina. Temos aqui as laranjas. Comprei também. Compramos jovem. Compramos também banana. Banana de mesa. E banana pão. São três bananas. Eu amo banana pão. Compramos também ananás. Ovos. Que é a minha paixão. Não fica assim. Ovos. A minha sogra disse que ovo faz mal, mas eu compro sempre. Para ela faz mal, mas para mim não faz. Compramos também cenoura. Agora, a parte mais dolorosa é essa daqui, ó. Essa parte é a parte mais dolorosa nessas compras. Polvo. Como vocês veem aqui. Compramos um polvozinho. Olha. Custou 13. E 4. Não é assim grande, mas... Mas o que é que a gente... Compramos também... Isso é o que... Bem. São os camarões que a gente comprou, né? Camarão. Está ali, ó. 10,74 euros. Compramos branzinho. São dois peixinhos. Ó. Olha como é que é isso daqui, né? Porque é grande. Mas olha o preço. 24,61 euros. O peixe aqui mata, mas eu não vivo sem peixe. Eu gosto de peixe. Eu não sou muito amiga de carne. Mas a Itália tem que fazer comer muita carne. Porque o peixe, o preço é muito alto. Então, temos que fazer sempre aquela mistura básica. Compramos carne moída. Custou 3,72 euros. Compramos também esses peixinhos aqui. Ou pedacinhos. A 6,71 euros. Vocês estão aqui a ver o preço. Costela de porco. Pegamos dois desses aqui. Isca. Que eu gosto de fazer bife com isca. Com arroz de cenoura. Compramos o sebuque. Esse pedaço custa 5,18 euros. Mas o que que a gente comprou. Compramos também. Esse pedacinho de asinha. Que custou 2,70 euros. Então. Essas foram as compras que a gente fez. Tudo isso custou 180,70 euros. E não sei onde é que está a fatura. Mas você tem 72 euros. Tá? Essas foram as compras. Agora vou organizar aqui as coisas. Acabou a minha organização. Começando pelas frutas. Pus aqui a banana. A tangerina. E... Como é que se chama isso aqui? E a laranja agora. Agora aqui. A geladeira. Fiz assim. Que pus os grupes. Ovo. Bem. Isso aqui já está aberto desde o dia 1 deste ano. O Tony não consome muito álcool. Morreu pior ainda. Só provei um bocado e desistimos. Essa garrafa já está aqui desde o ano que eu cheguei. Já está há um ano. Esse vinho também não comprou. Ninguém me bebeu. Aqui. Pus as maçãs aqui. Posso, né? Lavei. Pus aqui. Não excito dele. Mas é a coisa mais grande que eu achei para poder meter as coisas. Esse feijão que eu estou a deixar descongelar ali. Aqui. Vocês me pus isso aqui. A gente não comprou muita tipo verdura. Que vamos comprar depois. Numa loja aí que a gente gosta de comprar verdura. Aqui. Casquei ananás. Guardei as cascas que eu vou fazer chá. Já deixo assim preparado. Quando você quiser, comece a vir aqui com um pratinho e já está. Ali em cima temos a massa fresca. Tem essa massa também aqui. Já está pronta. Essa é a uva passa que está ali. Ali pus o pão. Essas coisinhas. Então. Essa parte está assim. Vou mostrar para vocês a parte de baixo. Bem. E como sempre. Pus aqui. O gelado. Que tem. Tem coisa. Como é que chama isso aqui? Brócolis. Aqui. Esse peixe. Depois eu preciso comprar umas marmitas aqui para passar a meter o peixe. Mas aqui tem o peixe. Aqui tem a carne. E a parte de baixo. Também pus carne. E tem peixe. Sim, tem peixe lá no fundo. Pronto. Então. Bora aqui. Vou tentar também uma limpadinha aqui. Também organizei bem as coisas aqui. Tirei naqueles pacotinhos. E fui metendo. Assim. Tá? Organizei aqui. E a massa. Já está limpa. Bem. Isso aqui. Como vocês já sabem. Mas pronto. Ainda não comprei o teu frasco e tal. Pus mesmo assim. E está assim. Tá? Então, amor. Vou me despedindo aqui de vocês. Devem ter notado. Até bem dizendo. Devem ter notado que eu não mostrei. Tipo, guardanapos. Papel higiênico. E também os produtos de higiene pessoal. Por quê? A gente chegou na loja. Já era tarde. Eram já 19 horas. Sim. Quase 19 horas. Faltavam só 5 minutos. E disseram que só tínhamos também 5 minutos para fazer as compras e tal. Eu não gostei da ideia. Porque em 5 minutos. Até você procurar os produtos. Até eles estão. Como vocês viram que eu mostrei um pouquinho para vocês. Eles estão ali a fazer algumas mudanças na loja. Então, não deu certo. Vamos fazer isso na próxima semana. E vou me despedindo aqui de vocês. Se eu chego até aqui. Muito obrigada. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos para vocês. Au revoir. E tchau. 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 Tchau.